Vida Fim de semana, é curtiçal Eu tô cheirosa, tô gelada mal Já tô sacando, já tô sabendo Que hoje a noite a tropa tá descendo Não para, não para, não para, não vai Não para, não para, não para, não vai Não para, não para, não vai Não para, não para, não para, não vai Vente, envolvente, quando toca o corpo sente E por mais que você tente, o clima é quente Tu não pede pra parar, não para, não vai Não para, não para, não para, não para Envolvente, quando toca o corpo sente E por mais que você tente, o clima é quente Tu não pede pra parar, pra parar, pra parar Fim de semana, é curtição Eu tô cheirada, tô gelada mal Já tô sacando, já tô sabendo Que hoje a noite a tropa tá descendo Não para, não para, não para, não vai Não para, não para, não para, não vai Não para, não para, não vai Não para, não para, não para, não vai Alô, Serrinha, DJ aí, meu filho Bora curtir, sai E aí, Vitora, bora que bora